E nesse vídeo eu vou trazer uma notícia importante para você que se prepara para o concurso de escrevente e também para você que está aí na lista de espera aguardando ser convocado. Uma notícia que pode impactar positivamente nas contratações. Então se você quer entender isso, fica aqui comigo porque eu vou te explicar a fundo uma decisão do STF em relação ao concurso de escrevente. Mas claro, se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, fui escrevente do Tribunal de Justiça, passei em primeiro lugar nesse concurso e hoje o meu desafio aqui nesse canal é ajudar você também a conseguir aprovação e se tornar escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então agora deixa eu te explicar exatamente o que é que está acontecendo. Seguinte, no Tribunal de Justiça existe um cargo chamado agente judiciário administrativo, um cargo de nível fundamental de uma galera que fazia trabalhos mais administrativos. Porque o Tribunal de Justiça lá atrás era praticamente só processo físico, então tinha muita movimentação de processo, vários trabalhos mais administrativos e essa galera de nível fundamental que fazia esses processos. Acontece que com o passar do tempo o Tribunal de Justiça veio se profissionalizando e se informatizando. Então cada vez menos ele precisa desse tipo de trabalho administrativo de movimentar processo. Cada dia vai ficando menos esse tipo de trabalho. Então tinha muito trabalho, às vezes a pessoa atendia o balcão e fazia algumas outras atividades semelhantes. E com o tempo como isso foi mudando, cada vez mais tinha uma necessidade de escreventes no cartório do que gente administrativa. Porque o escrevente lida diretamente com a atividade fim do Tribunal de Justiça, que são os processos mesmo, o cumprimento de processos. Enquanto essa parte administrativa faz mais a movimentação, enfim, trabalhos de fazer caixas para arquivar processo, etiquetar, enfim, trabalhos mais administrativos, como eu disse. E o fato é que existiam alguns cartórios que esses agentes administrativos, em alguns casos, faziam trabalhos de escreventes. Eles faziam trabalhos semelhantes aos escreventes, porque a pessoa está ali dentro, imagina, né? Eu vi isso na prática. Ele está praticamente igual para a escrevente. Alguns deles sabiam mais do que o escrevente. A pessoa entrava, não sabia nada, o agente sabia mais do que o escrevente. Porém, lembre-se sempre, é um cargo de nível fundamental e o salário era menor. Só que alguns agentes conseguiram entrar na justiça, alguns poucos agentes, mas teve uma galera que conseguiu, entrava contra o tribunal de justiça para poder pleitear a equiparação, porque diziam que fazia trabalho de escrevente. E em muitos casos faziam. E aí o tribunal tinha que pagar a indenização, porque o agente comprovava que estava fazendo atividade como se fosse um escrevente. Aí o tribunal ia lá e tinha que pagar uma indenização, e alguns agentes receberam essa indenização. Mas em muitos casos eles não recebiam a indenização. E aí o que eles faziam? Eles pararam de cumprir o processo. Então o cara está lá dentro, o cara é um agente, mas ele não fazia trabalho de escrevente. Tanto é que com essas mudanças do tribunal, o tribunal limitava o acesso do agente dentro do sistema, para não correr risco das ações e também para ficar bem específico. Não, o seu trabalho é esse. Então os agentes tinham limitações. Algumas coisas mais importantes de processo eles não tinham acesso. Eles não tinham acesso e faziam até uma certa parte. Os agentes entraram com uma ação, na verdade a associação que representa os agentes, aliás a associação que representa todos os funcionários públicos do Tribunal de Justiça, entrou com uma ação e questionaram, e aí fizeram um projeto de lei, conseguiram um projeto de lei, que aprovou a equiparação dos agentes. Essa lei é de 2015, mas se eu não me engano acho que ela saiu em 2016. Mas ela pleiteava a equiparação, então quem era agente, que na verdade nem entrou para o concurso público lá atrás, ia se equiparar ao escrevente em termos de remuneração. Eles ganhavam 2 mil reais a menos do que um escrevente. E aí esse projeto de lei andou, e essa lei foi aprovada pela Câmara, é tudo, e começou a vigorar. E aí o que aconteceu? Imediatamente todos os agentes passaram a ser escreventes. E aí eles, como tinham muito tempo de casa, que entraram há bastante tempo, sem concurso naquela época, se eu não me engano sem concurso, eu não vou afirmar completamente, mas eu sei que na prática eles não tinham concurso, até que vários agentes tentaram um concurso de escrevente. Alguns até passaram, e conseguiram já essa equiparação sem depender da lei. Mas muitos deles então tentavam já se tornar escreventes, naquele momento imediatamente todos os agentes passaram a ser escreventes, e aí com todos os benefícios, porque vários deles já estavam há muito tempo, então quinquênio, sexta parte, então assim, eles ganhavam muito bem, eles ganhavam muito bem assim, eles ganhavam igual escrevente, mas como tinham muito tempo de casa, ganhavam mais que eu, por exemplo, que estava quando eu entrei no Tribunal de Justiça, porque eles já tinham um tempo anterior. E o fato é o seguinte, eu vou falar a minha opinião aqui, quando saiu essa lei, eu conheço alguns agentes, tem amigo próximo que é agente, e que se transformou, a gente viu quanto beneficiou essas pessoas, o tanto que elas ficaram, se sentiram motivadas e valorizadas pelo tribunal. Porém, eu sou da galera do concurso público, eu sou da galera do concurso público, então assim, para mim eu fiquei assim, eu achei que não era o correto naquele momento. Minha opinião, porque realmente eles tinham a oportunidade de prestar o concurso, por mais que muitos deles tivessem nível médio e até nível superior, e não só o nível fundamental, como é exigido pelo cargo, o fato é que eles também tinham a possibilidade de entrar no concurso. E aí eu estou dando a minha opinião, talvez nem tivesse que entrar nisso, como eu disse, eu tenho amigos e não quero prejudicar ninguém, eu só quero dar a minha opinião, eu sou o cara que teve que ralar para passar no concurso de escrevente, não tive nenhuma facilidade, então eu acho que tem que ser princípio igual. O fato é que não só eu penso assim, o procurador geral entrou com uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, inclusive vou ver se a minha audiência agora está boa mesmo, não cai para a escrevente, ação direta de inconstitucionalidade, controle de constitucionalidade, que é o assunto mais amplo, mas eu quero saber aí, coloque aqui nos comentários, quem são os legitimados absolutos para entrar com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas, fechando esse tópico, então depois eu coloco aqui nos comentários que eu quero ler. Então, o fato é que o procurador geral da república, o PGR, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa lei, e dizendo que essa lei é inconstitucional, porque fere um princípio material, que é uma norma expressa na nossa Constituição, do artigo 37, inciso 2º, que é o artigo que diz que, para você ingressar no serviço público, você precisa da aprovação prévia em concurso público. E isso foi para o STF, e numa votação expressiva, 8 votos a 1, foi considerado realmente uma lei inconstitucional, ou seja, não poderia ter feito essa equiparação. Inclusive, vou deixar aqui abaixo o link, que fala do acórdão, que tem um acórdão, é da ADI 5817, se eu não me engano o número, então vou deixar aqui abaixo depois, se você quiser ler o acórdão. Agora eu vou te explicar na prática, porque eu acho que pode trazer um benefício positivo, para quem se prepara para o concurso. Bom, por que eu acredito? Primeiro, porque se ela foi declarada inconstitucional, ela é inconstitucional desde o começo. Então, muito provavelmente, vai haver uma reversão. Essa galera que já estava como escrevente, eles estavam cumprindo o processo, porque olha o que aconteceu. Quem era a gente, que já cumpria processo, como eu disse que tinha alguns que cumpriam, ficou tudo igual. Mas a grande maioria dos agentes não cumpria. A partir do momento que houve a equiparação, redistribuiu o trabalho dentro do cartório, para que os agentes fossem contados como escrevente. Afinal, eles eram realmente escreventes. Então, imagina lá, a gente tinha, eu vou falar, por exemplo, no meu cartório, a gente tinha 10 escreventes e 2 agentes. A partir daquele momento, a gente passou até 12 escreventes, não mais 10 e 2. A gente tinha 12 escreventes. Então, todo o trabalho era dividido entre 12, por exemplo. Estou dando um exemplo do meu cartório. Na verdade, a gente tem um pouco mais de escreventes, mas só para vocês entenderem. Então, o que isso faz na prática? Isso faz com que, se os agentes não puderem cumprir processo, eles vão ter que voltar, limitar a senha novamente dos agentes. E aí, vai ter que haver uma redistribuição do trabalho entre só quem é escrevente. E está havendo uma demandada no Tribunal de Justiça. A gente já teve mais de 700 vacâncias de cargo só esse ano, só esse ano. O ano passado também a gente teve muitas vacâncias e não está tendo as reposições. Vocês sabem, aconteceu de tudo nesse concurso. Eu falo para os meus alunos aí, primeiro a gente teve uma prorrogação que nunca tinha acontecido, de repente veio uma pandemia, também totalmente inesperada. E, claro, essa notícia que eu estou te trazendo é o mais próximo do que a gente tem de uma notícia boa. Eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa notícia é boa para quem está se preparando. Claro, eu não estou aqui para levantar nenhuma bandeira, não sou contra nenhum agente, a melhoria que eles tiveram. Eu achei que esse projeto de lei que foi aprovado naquele ano, 2015 para 2016, na minha opinião, ele realmente era inconstitucional, essa era a minha opinião. E aí, tudo que veio para cá agora é um problema. Imagina, a pessoa está ganhando um valor, alguns agentes chegaram a ganhar 2, 3 mil reais a mais, às vezes até mais que isso, e de repente o cara tem que regredir o padrão de vida, a gente sabe que é muito difícil. Então, não estou aqui para jogar pedra, tem muita gente que trabalha realmente muito bem, alguns sabem mais do que os escreventes, agora o que me incomoda é o fato de não ter o concurso público e eles acharem uma brecha para equiparar todo mundo. Isso realmente eu acho, na minha cabeça, não faz sentido, claro, e no final das contas, na cabeça do Procurador-Geral da República também não, e nem dos ministros que votaram, outro votos a um. Então, acho que faz sentido a minha linha de pensamento, de acordo com a decisão, mas cabe ao tribunal desenrolar esse processo. E o que cabe para a gente, para nós aqui, principalmente para você que está estudando para o concurso, ou para você que está na lista de espera, que para mim a condição é a mesma. O que eu faria nesse momento? Eu intensificaria ainda mais os meus estudos. Isso aqui não é fácil, não estou aqui para falar que é fácil, você começar num período tão difícil que a gente está passando agora, com tudo isso que está acontecendo, ter a cabeça boa para conseguir estudar, mas eu falo para você, é o que vai fazer a diferença, e é o que vai fazer você merecer o cargo quando abrir. Porque agora tem um monte de gente desanimado, desmotivado, então quem fizer agora, nesse período, vai sair na frente. E eu não tenho dúvida disso, e eu posso falar para você. Uma das melhores descobertas que eu tive na minha vida foi quando eu passei no concurso de escrevente, e eu percebi que dependia só de mim passar no concurso. Então, se você realmente quer passar no concurso, eu tenho certeza que depende só de você, de você fazer a sua parte, e aí realmente fazer por merecer. Porque eu sempre falo, não vai passar no concurso de escrevente quem precisa mais, quem tem olhos azuis, enfim, não importa. Quem vai passar no concurso é quem faz por merecer. E fazer por merecer é estudar nesse momento, é estudar sem edital, é estudar só com notícia ruim, talvez eu tenha trazido a primeira notícia boa aqui, nesse período de que aconteceu tudo isso, mas eu falo para você porque eu tenho turmas, e eu trabalho diretamente com o concurso, mas eu não estou falando isso pensando em mim, estou pensando em você, porque uma hora vai abrir, e aí eu quero saber se você vai estar preparado. Essa é a questão. Inclusive, vou deixar aqui abaixo também, para quem conhece já o meu programa, o Escrevente 360, se quiser saber um pouco mais, eu estou em um período de pré-matrícula, fica bem poucos dias, as vagas são super limitadas, fica poucos dias, mas eu vou deixar aqui abaixo a possibilidade de você entrar no link da pré-matrícula, lá vão ter todas as informações, e se você achar que está preparado para cumprir, fazer a sua parte independente de notícia boa, não é porque eu vim trazer essa notícia, é fazer a sua parte independente disso, entra nesse link, você vai ser muito bem-vindo na turma do Escrevente 360, então vai lá, você vai ter todas as informações, e qualquer dúvida você pode deixar lá também, vai ter um telefone especial para você falar, e eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar nesse processo. Bom, então era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa nos comentários aqui qual o próximo tema, e principalmente o tema em relação à prorrogação do concurso, que eu gravo outro vídeo e explico detalhadamente para vocês. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.